Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal, para você que é novo, é nova, meu nome é Wanda Lima Hoje, vamos perguntar o que que acontecia com os cabelos dela, pois é meus amores, é o fator encolhimento Lavei meus cabelos porque ontem eu tive que baixar e pronto, tive que voltar a lavar para fazer uma hidratação profunda Ou seja, hidroreconstrução, hoje vamos falar de vinho tinto O vinho tinto, meus amores, eu tirei umas cábulas para poder dizer para vocês, porque eu sei, mas quero explicar melhor Graças aos ácidos orgânicos de vinho tinto, como tartarico, malítico, o vinho, malico, perdão O vinho tem ação antibacteriana, permite tratar caspa, problemas de pele e o seu embrião Ou seja, o vinho fortalece as raízes dos cabelos, estimulando assim o seu crescimento E fazendo com que o trabalho, vai normalizando a glândula sebácea Ou seja, o vinho previne aparecimento também dos cabelos brancos, precoce E dando assim a tonalidade, o brilho, porque o vinho tem vitamina P, você sabe que vitamina P é uma das vitaminas que fazem crescer muito os cabelos O vinho tem vitamina B1, vitamina B6, a vitamina C e além disso o vinho ajuda a estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo Por isso, meus amores, o vinho tem tudo de bom para que possamos utilizar nas nossas rotinas capilar Hoje, vou vos ensinar como fazer a máscara de duas propriedades muito boas que é o vinho e o bispo em pó, ok? Então, vamos começar Para que o vinho peca um pouco de álcool, que não fique nosso cabelo, essa é a metade do meu chá de ontem de casca flor laranjeira Vamos colocar nosso vinho a aquecer ligeiramente, ok? Ligeiramente, para que possa libertar um pouco do seu álcool Tem que ser meio vinho tinto, ok? Então, vamos começar Eu vou utilizar uma das minhas máscaras muito boas que é da Cantum Que é uma máscara de tratamento intensivo Vou aplicar duas colheres, ok? Vou aplicar também uma colher cheia de mel Vocês vão ver que esta máscara tem tudo de bom e melhor Boa, vou aplicar também Esta aqui é goiaba, folha de goiabeira Sabem que é muito bom para crescimento do cabelo Brevemente, vou ensinar como tornar, fazer o pó de crescimento com folha de goiabeira Bom, então, vamos agora utilizar a nossa chamada, a nossa chave que nós utilizamos para crescer Qual for, uma colher de óleo de coco, ok? Boa Eu vou acrescentar a nossa querida babosa em pó Vocês já sabem, eu vos ensinei como fazer Para você utilizar nos nossos cabelos, ok? Então, boa Vou utilizar também esta óleo de rícino Mas esta aqui é a marca Black Custard Vocês podem utilizar qualquer óleo de rícino que tiverem Não é necessário que seja precisamente óleo de rícino preto, ok? O que tiverem Mas tem que ser mesmo óleo de rícino Bom, vou utilizar também maionese, tá bem? Uma colherzinha de maionese Para não fazer bagunça, eu vou utilizar, ok? Faz uma colher, por favor, amor Aí está para a frente Peço desculpa Vou utilizar uma colher de maionese, ok? Então, para dar mais potencialidade Vocês sabem o que é Hamla É um produto indiano É muito fácil de encontrar Basta dirigir em qualquer loja indiana Vão encontrar ali Hamla Uma colher de Hamla em pó Boa Então, eu uso este produto na minha rotina capilar Todas as semanas Poderão fazer no mesmo caso Seja fácil de encontrarem Para finalizar Quase finalizar Vamos utilizar duas colheres de maizena Nosso vinho já está aqui Fervendo Não devia ter deixado ferver Eu só queria aquecer ligeiramente Mas não faz mal E vou utilizar também Manteiga de karité De butter chia Ok? O chia butter dá igual a barraba É boa, não? Duas colheres, ok? Então, vou também Eu vou deixar a descrição completa no vídeo, ok? Vou passar todos os ingredientes E a quantidade para vocês possam depois entender Se quiserem, quando tiverem que fazer Este é hibispo em pó, ok? Eu também ensinarei um vídeo Com o Floreno a nossa hibispo em pó Ok Já está todos os ingredientes Praticamente todos os ingredientes Então Eu vou mexer, ok? Eu não quero por ordem nada, gente Eu sou Uff Toda aquelas que tudo, tudo Deve se aproveitar Tudo, tudo mesmo Ok Tá cá o nosso Ai, caliente Desculpa Esqueci-me que estava quente E vou acrescentar Assim, aos poucos A nossa Maravilhosa Amiga Ou seja, nosso maravilhoso amigo Que é o vinho tinto Que eu adoro Quem me conheça, que eu diga Boa, irmã Vocês veem como já está ficando Deliciosamente lindo De se ver E meus cabelos também Que vão adorar Aqui a manteiga Este é o óleo de coco Já não é manteiga De carne De ter óleo de coco Está tudo se fazendo Pronto Vai estar ficando mais Consistente Eu quero ela mais Mais Espeça Vou acrescentar mais um pouquinho De Maisena Ok Ela vai ficar assim Para não me sujar Um cheiro bom Gente Cheiro mesmo bom Essa máscara tem tudo Bom Melhor Já está Vocês veem aqui Este é o óleo de coco Não importa Depois vai aderir Ter-se nos meus cabelos Eu vou aplicar aqui Ok Vou ali Eu vou Você vê como o meu cabelo está seco Eu só lavei Apenas lavei Então Vou Você vê aqui Com o cabelo seco Vocês vão ver a diferença Veja como ela Ó O cabelo Era um espicãozinho Já está a acordar Estava a dormir Nos cabelos Como vocês sabem Eu fiz O meu big shop No novembro De 2017 Exatamente Meu cabelo tem um ano E por aí Três ou quatro meses Não me paga bem as contas Bom Bem Já está Crescendo Bastante Com as setas Eu vou fazendo E vou partilhando Com você Fator empolimento Se eu lavo meus cabelos E não coloco nada Eu fico assim Com os seus pés Mas é só questão De uma boa hidratação Uma boa finalização Tenho meus cabelos Outra vez Bonito Peluzente E com essas máscaras Vocês podem ver aqui Vou pegar um espicãozinho já Aqui ó Aqui ó Verem como é que meu cabelo ficou Só apenas lavei Não condicionei E não fiz nada Deixei assim Não ficou com um aspecto Nada tem a ver Este ó Esta parte Antes da máscara E esta com a máscara Vocês vão ver depois Quando eu lavar Vão ficar Vão ficar de queixo caído Até O brilho que vai estar O meu cabelo Brilhoso Como dizia no Brasil Brilhante Cá em Portugal Você vê que meu cabelo É tão volumoso Que esta quantidade É capaz Eu tenho que Espalhar na cabeça toda Porque não vou conseguir Tinha que fazer Meu cabelo É muito volumoso É muito cheio Eu tinha que Tenho que redobrar Para quem também tem cabelo cheio Tem que redobrar Aumentar A quantidade Dos ingredientes Ok bebês Para não ter que voltar A fazer tudo de novo Mas eu tenho aqui outro Não se preocupe Que eu vou conseguir Dar um jeito Não tenha medo Puxem Para que o bim Possa penetrar Nos fígios No folículo Piloso Não tenha medo De colocar no couro cabeludo Porque o bim Me ajuda Ok Até parece que eu pintei de cabelo Ficaria bem Uns cabelos Doiradinho Cor de vinho Eu tenho saudades Qualquer dia Volto a pintar Cor de vinho Olha Amor Eu estou fazendo um óleo Ainda está no processo Óleo de amêndoa doce Eu fiz E funcionou E é muito bom É mesmo 100% Eu depois Amanhã Ou mais tarde Ou qualquer dia Brevemente Vos ensinarei Como fazer o óleo De amêndoa doce Fica chato Eu estou sempre dando Receitas de óleo E nunca vos dou Uma bela hidratação Para os nossos cabelos Então eu vou intercalando Entre receitas De óleos Máscaras capilares E tônicos Porque eu também uso Um tónico muito bom E eu quero partilhar convosco Como O tónico Ou seja Qual é o tónico Que eu uso Para Nos cabelos Receberem Creme Porque eu sempre Emudeço meus cabelos Antes de colocar Qualquer creme Ou óleo Então eu vou vos ensinar Como Utilizar Este tónico Para deixar o cabelo Mega Volumoso Ó Até fiquei com outra cara Já Vem Cabelo é a nossa beleza É verdade O cabelo Para mim É uma dor Facial Pronto Já está O que é que eu vou fazer Vou colocar Um saco plástico Vou Meter isto Porque Eu quero Que o vídeo Seja menos Extensivo Ok Eu vou Isto Eu tenho aqui Essa toca De hidratação Vocês podem também Não precisar Se não tiverem Não se preocupem Ok Podem utilizar Um saco plástico Entre 30 A 45 minutos Esta toca Que eu comprei Ela vai Acelerar melhor A minha hidratação Permitindo assim Quando alguém Tem pressa Já são Por 15 minutos Por 15 minutos Desta toca Já equivale Praticamente Uma hora Então Meus amores Até já Ok Pronto Meus amores Como vocês veem Aqui esta máscara Já coloquei Esta 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 toca Passaram 15 minutos Vou tirar Está quentinho Olha Olha só Olha só Com o cabelo Vou passar por água E já vos mostro O resultado final Ok Até já Pronto Pronto Meus amores Já lavei meus cabelos Agora Coloquei Ainda Vocês podem ver Como o cabelo Ficou macio O que eu coloquei Agora foi um levin E vou deixar Porque houve um problema Aqui Com Com o vejo Com o cabelo Estão macio Vem Como é que ficou Não Eu não Ainda Ainda Não Coloquei Creme De finir Porque eu vou deixar Secar Assim Para depois Utilizar A minha Extensão Como vos tinha dito Para continuar O meu tratamento Com o CV Ok Vem aí Eu espero Que tenha gostado Espero que tenha gostado No momento A água ainda está Com um pouco De vesílio Da folha Da goiabeira Mas não se preocupe Que é assim Que secar Então Vai sair Logo Logo Após a secagem Que eu vou deixar Secar De forma Natural Ok Veja como ficou Macio Meus cabelos Ainda estou A tentear Vocês podem ver Aqui O resultado Final Da nossa Hidratação Tá Meu cabelo Até obedece Tudo Por isso Meus amores Eu espero Que vocês Tenham gostado Eu não vou Dar o conseguimento Final Porque Tem momento Tem um assunto Dependente Mas Eu já vos mostrei A parte mais importante Que é a máscara Como fazer Resultado Final Espero que tenha gostado Vocês veem Meu cabelo Ficou Completamente Cheio de vesílio Mas não é Eu ainda vou passar O processo de água Normalmente O meu caminamento Tem que ir Por isso Eu lamento Para a próxima Será um vídeo melhor Ok Meu amor Você que é nova É novo No canal Subscreva Deixe um like E partilhe Meus amores Até a próxima Eu vos amo Olá meus amores Já acabei de lavar Os cabelos Tive que fazer Essa parte A última A parte final Sozinha Porque o meu O meu noivo Meu marido Eu fui Trabalhar Então tive que Fazer esta parte Esta parte final Do vídeo Para vos mostrar Eu tinha a obrigação De vos mostrar O resultado final Vocês podem ver aqui Está mesmo Olha Ainda estou molhada Está mesmo macio O cabelo Podem ver O brilho Olha só Eu ainda não defini Os cabelos Simplesmente Passei por água E ainda está molhado Vou deixar Depois eu vou passar Um levin E a seguir Vou definir Ou meter Extensão Ou sei lá Não sei Whatever Mas agora Eu só vos mostrei O resultado final Do nosso Do meu Da nossa máscara Ela é mesmo boa O cabelo Fica cheio de balanço E olha Como está giro Está mais maleável Está bem relaxado Pronto Eu vos aconselho É utilizar sempre Na vossa No vosso regime Capilar O vinho tinto Não tem que fazer Precisamente Do jeito que eu fiz Podem simplesmente Acrescentar Na vossa máscara Ok De lavagem Hidratação Nutrição Mesmo no vosso condicionador No vosso condicionador O cabelo está mesmo Eu não vou Estar a tirar A mão Do meus cabelos Porque ele está Mesmo macio Olha esse brilho Olha este brilho Meus amores Brilho Olha meu cabelo Como está crescendo Está crescendo Muito Muito Olha Ele está mesmo grande Só que está molhado Sabe Nosso cabelo Tipo 4 Ele sabe Como é que é É tímido E pronto Chega de blá 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 Você que é novo É nova Subscreva-se no meu canal Desculpa deste modo Mas eu tinha que mostrar Assim com o cabelo molhado Para vocês verem Para não dizerem Que estou fazendo batota Ou algo parecido Eu ainda não coloquei Nada nos meus cabelos Simplesmente passei Por água E um pouco De condicionador E ficou assim Maravilhosamente Macio Viciante Vem aqui Os caracós Aqui atrás Eu tenho dois tipos De cabelo Tenho 4A E 4B Até 4C Aconteceu que eu tenho 3 tipos De cabelo E cada um Em cada lado Mas pronto O importante é nosso cabelo Nós temos que amar Nossos cabelos De jeito que eles são Amarmos a nós próprios Então Volto a frisar Você que é novo É nova no meu canal Subscreva-se Ok Subscreva Deixa um like Partilhe o vídeo Sejam felizes Até a próxima Beijinho Obrigada por ter assistido Adeus